Agora, às vezes, o fighter tem um tipo de estilo diferente, você pode controlar a distância, às vezes com os seus braços, às vezes com as mãos também. Então, vamos lá de novo. Lembrem-se, não estarei na distância da distância, a distância da segurança, atingir o ângulo. Agora, você vai controlar a distância. Isso. Você vai deixar ele tentar põe entre as mãos, entre as mãos, e então você vai poder parir. Ok? Você vai pôr o jab, ao mesmo tempo que ele pôr o jab, eu vou pôr o meu dedo e pôr. Mais uma vez. Se ele pôr um, dois, eu vou controlar a distância, ele está tentando resetar o seu braço, eu vou fazer o foc heavy kick. Um, dois, primeiro. Last one. Vamos ver um outro ângulo agora, galera. Lembrem-se, não estarei na frente da ele, pegue o ângulo, controle a distância. Peri, olha o meu chão, ele está já lá. Ele está com todo o seu peso na fronteira, no jab. Ele tem um momento para pôr o heavy kick. Mas, às vezes, ele pôr um, dois. Não tem problema. Quando ele pôr ele, eu vou para o kick. Um, dois, kick. E lembrem-se, pessoal, depois do seu kick, você vai poder pôr os punches, porque ele vai estar sem balance. Então, controle de distância, kick, reset, kick again, punch. Um, dois, reset, kick. Um, dois. Uma vez. Controle de distância, heavy kick, reset, um, dois.